Olha, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, quatro pessoas morreram em decorrência do vírus H3N2 e em Três Lagoas, três casos já foram confirmados. A Secretaria de Saúde do estado afirma que não há motivo para a população entrar em pânico até esse momento, mas pede para que as pessoas não relaxem na prevenção, como por exemplo, o uso de máscara e também a higienização das mãos. O Israel Espíndola preparou uma matéria para a gente. Com o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, muitas pessoas acabam relaxando nos métodos preventivos contra a doença e uma falsa sensação de que tudo acabou. E diante desta pandemia da Covid-19, eis que surge uma nova variante influenza, o vírus H3N2. E aqui em Três Lagoas, três casos já foram confirmados. E esta nova variante tem provocado surtos atípicos de gripe. Em alguns estados, foram registrados pandemia provocada pelo vírus influenza H3N2. No Mato Grosso do Sul, já registrou quatro mortes em decorrência deste vírus. E de acordo com a coordenadora de vigilância epidemiológica, Adriana Espazan, já era esperado este surto aqui em Três Lagoas. Estamos atentos com as festas do final do ano, Natal, Ano Novo. A gente esperava mesmo um aumento de Covid-19 e de H3N2 no município. Visto que a gente viu, a gente tem observado que em outros municípios do país existe um aumento desses casos no país. Então, isso nos acende sim um alerta para os profissionais de saúde que atendem em serviços públicos e privados e também para a população. A gente apela para um reforço nos cuidados, uso de máscara, álcool gel, etc. Coisa que a gente já está acostumado com a Covid-19. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas acabam confundindo a vacina contra a Covid-19 e a vacina contra o vírus influenza. Acho que não, porque já estamos todos imunizados até a terceira dose. Então, eu acho que já está mais aliviado um pouco. Mas não estamos sujeitos a não pegar o vírus. Então, todo mundo ainda está exposto a pegar do mesmo jeito. Assusta, com certeza. E muito. O que você tem feito para tentar se imunizar? As mesmas medidas, né? Álcool em gel, uso de máscara 24 horas, até em casa, né? Porque tem idosos em casa e tal. E seguindo desse jeito. O que você tem feito para se cuidar desse vírus? Eu não saio. Eu fico só em casa. Eu vou trabalhar e eu venho na rua. Agora, estou aqui na rua que eu vou pagar minhas contas e vou embora para casa. Você deve estar usando máscara. Terminei de tirar a máscara. Eu estava na loja e terminei de tirar. A infecção causada pelo H3N2 gera sintomas respiratórios clássicos. Dá um mal-estar intenso e é mais perigosa para idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. E o setor de vigilância epidemiológica alerta toda a população acima de seis meses que devem tomar a vacina contra a gripe influenza. E os cuidados são os mesmos. Sintomatologia muito semelhante. Então, isso é um desafio realmente para a equipe médica e equipe de saúde. Então, nós estamos, sim, manejando os pacientes paralelamente, pensando nas duas coisas, sim, ao mesmo tempo. Então, hoje, chegando um paciente com sintomas gripais em uma unidade de saúde, a gente, sim, trata o paciente, conduz o paciente como se fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Isso para a gente prevenir danos, tanto para a saúde do paciente como o coletivo. Então, a gente, sim, está com essa visão dupla aí, pensando nos dois agravos ao mesmo tempo.